Em hebraico existe a expressão ledor vador, que significa de geração em geração. E esse termo é muito utilizado com o intuito de se manter valores e tradições através do tempo. A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o Marcelo Dueck, idealizador do projeto Hagim Ledor Vador, que você vai conhecer agora. Olá, hoje eu vou entrevistar o Marcelo Dueck, que é CEO da agência Luxo e também é o idealizador do projeto Hagim Ledor Vador. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Fala um pouco, qual é a experiência, qual é a especialidade da sua agência? A Luxo é uma agência especializada em narrativa, em storytelling, e a gente tem uma metodologia para trabalhar a narrativa. Então a gente impressou do mundo do cinema, do mundo do roteiro, toda a estrutura, todo o pensamento que está lá, para levar para o mundo as marcas. Então a gente trabalha contando história para as marcas a partir de metodologia e técnica de cinema, de roteiro. E aí a gente atende marcas de todos os perfis, tamanhos e indústrias diferentes. E foi assim que surgiu a ideia de fazer esse projeto Hagim Ledor Vador, essa experiência de contar histórias? Sim, na verdade eu trabalho com essa coisa de contar histórias há sete anos, e há uns seis, sete anos também venho fazendo muito trabalho voluntário para a comunidade. E aí sempre fiquei nessa coisa de como é que eu faço para juntar o trabalho da narrativa com o trabalho comunitário, e daí nasceu essa ideia, essa oportunidade de poder contar as histórias a partir, contar as histórias das festas judaicas, para que as pessoas pudessem interagir e conhecer melhor as festas. E qual que é o principal objetivo desse projeto, além de contar sobre o que são as festas, as características de cada festa? Acho que o objetivo principal é reunir as famílias em torno das questões judaicas, em torno dos costumes. Na verdade isso aconteceu comigo na minha casa, minha filha chega para mim e veio perguntar para mim o que era a Sukkot, daí na hora de responder eu meio que embananei as festas, fiquei meio em dúvida, e eu sentei com ela e a gente começou a procurar no YouTube, no Google, o material para eu poder contar para ela a festa direitinho. E aí eu não achei, eu perdi uma chance de ter uma experiência com ela legal, e tá bom, encontrei lá mais ou menos, mas não tinha um material que fosse legal, que fosse atraente para ela. Uma coisa que fosse atraente para as crianças, não só para os adultos entenderem, mas para as crianças também. Exato. Então daí surgiu essa ideia de poder oferecer isso para a comunidade, e aí voltado muito para pais com filhos pequenos, para que as famílias possam mesmo sentar na frente do computador, do celular, da televisão, não importa, e ter uma experiência gostosa sobre valores, sobre costumes judaicos. E foi por isso que vocês então tiveram a ideia de colocar crianças contando as histórias, e não adultos, para ser um vídeo mais atrativo, seria isso? Exato. Foi uma opção de linguagem, né? A gente fez uma pesquisa de possibilidades, de como fazer. A gente tem muito essa pegada da animação, que a gente produz bastante com a animação, mas a gente achou que as crianças podiam seduzir, chamar mais atenção, ter uma coisa que fica super fofo. Então foi essa a escolha de poder ser universal mesmo, e conversar com todo mundo. Se uma criança contar uma história e a gente entender, quer dizer que todo mundo vai entender. Então essa foi a escolha. E vocês já produziram o primeiro vídeo, né, que é da festa de Purim. Fala um pouco como é que foi essa produção, a escolha do roteiro. É, a gente, bom, escolheu o Purim justamente por ser a primeira festa, né, agora do calendário brasileiro. E foi uma produção, a gente já tentou encarar ela como se fosse o projeto oficial, apesar de a gente ficar como um piloto, e foi meio na raça, assim. Então liguei para alguns amigos, quem tinha filho, criança pequena que podia oferecer, emprestar o filho. Mas foi muito legal, porque no final das contas, tanto a Sofia quanto o Gui, eles... Que são os dois atores que aparecem. São os dois atores. Estavam super animados, fizeram uma boa vontade, os pais também. Então foi uma energia muito positiva. Eu consegui juntar a equipe, né, então tem o time de captação, tem ilustrador, a gente montou toda uma equipe para poder produzir esse filme e foi bem bacana. E como é que as pessoas podem assistir a esses vídeos? Como é que as pessoas podem ter acesso aos vídeos e também divulgar esse projeto? O projeto, na verdade, ele tem três pernas, vamos dizer assim. Então o primeiro são os vídeos, que é o principal, né, do projeto, o coração do projeto é contar as histórias através desses vídeos. Mas ele também tem um site, que é o www.hagimledorvador.com.br E nesse site as pessoas podem acessar e aprofundar um pouco o conteúdo. Então o vídeo tem muito papel lúdico de aproximar, de criar esse momento, mas no site a gente também traz dicas, traz ideias sobre o que fazer em Purim, como é que você pode se aproximar, brincar em família, no caso aqui de Purim. E a terceira perna é uma fanpage no Facebook, então é Hagimledor Vador, é o nome da comunidade. E lá a gente também está postando conteúdo sobre Purim e a gente vai fazer sobre todas as festas, com dicas, brincadeiras e para as pessoas, de fato, terem uma experiência bacana em cada uma das festas. E você disse que esse primeiro vídeo vocês acabaram produzindo, pedindo para algum amigo, pedindo o filho de algum amigo para poder ser o ator do vídeo. Mas como é que vocês pensam em produzir os outros vídeos? Como é que vocês pensam em encaminhar esse projeto? Bom, esse projeto, ele é um projeto que nasceu dessa experiência pessoal que eu tive, mas a gente está desenvolvendo pela agência, então tem uma equipe para poder fazer isso. E a gente precisa captar recurso para poder montar os próximos vídeos. A gente fez uma escolha para trabalhar com cinco Hagim, mais o Shabat, e a gente vai fazer os filmes ao longo do ano. Só que para isso a gente precisa de recurso, precisa levantar dinheiro. E a gente optou, então, por lançar uma campanha no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo, onde as pessoas vão poder acessar, escolher lá uma cota e poder fazer as suas doações para o projeto, para a gente conseguir arrecadar todo o valor necessário para concluir o projeto. E aí, continuar o ano inteiro gerando conteúdo, fazendo as histórias e também completando o site com tudo mais. Então, a partir de quando que as pessoas podem apoiar esse projeto para dar continuidade a toda essa ideia e esse projeto que você decidiu fazer? Bom, o site da campanha já está no ar, que é o catarse.me.hagim. E todo mundo que quiser já pode acessar, já pode entender como é que funciona o projeto. Mas a doação, especificamente, ela vai abrir no dia 28 de março. E a partir dessa data, então, que as pessoas vão poder começar a fazer as doações e acompanhar todo o projeto. A gente vai ter 40 dias de campanha. Então, há uma janela aí onde acontecem as doações. E se a gente conseguir captar, a gente, então, toca a produzir as próximas festas. Então, fala para os nossos telespectadores a importância desse projeto. Por que esse projeto deve continuar? É, eu acho que esse projeto, ele atende uma demanda muito latente, assim, das famílias de poder se aproximar das crianças, de poder fazer um trabalho, de ter uma experiência bacana entre família. E acho que isso não tem preço. Eu vivi na minha casa, um pouco disso. Quando a gente lançou o Puri, as reações foram incríveis. Gente agradecendo, pedindo para ver o próximo. Isso só me dá uma energia e vontade de poder continuar e poder produzir. Mas eu sei também que para isso eu vou precisar da ajuda de todo mundo. É um projeto que, de verdade, é da comunidade para a comunidade. Então, espero que você possa entrar no site, curta e, acima de tudo, possa apoiar o projeto, que é uma causa muito nobre. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. E você, continue com o Shalom Brasil.